Essa mulher é linda Eu já me apaixonei Eu tô amando ela Ela me paquera Eu já me apaixonei Eu entreguei demais O meu coração Pra essa mulher E todo o meu amor Só a ela eu dou E não ao trago qualquer E todo o meu amor Só a ela eu dou E não ao trago qualquer Quem ama é feliz Quem não ama Não esteve onde estiver Eu só quero é você Que só me dá prazer Amando essa mulher Eu quero é você Que só me dá prazer O amor dessa mulher Venha pra meus braços Fale quem quiser Mas eu não vou parar Nós continuamos se amando E o povo falando E nós dois juntos está Estamos se amando O povo falando E nós dois juntos está Essa mulher é linda Muito mais ainda Muito mais ainda Do que eu pensei Eu tô amando ela Ela me paquera Eu já me apaixonei Eu tô amando ela Ela me paquera Eu já me apaixonei Eu entreguei demais O meu coração Pra essa mulher E todo o meu amor Só a ela eu dou E não ao trago qualquer E todo o meu amor Só a ela eu dou Só a ela eu dou E não ao trago qualquer Quem ama é feliz Quem não ama não esteve onde estiver Eu só quero é você Que só me dá prazer Amando essa mulher Eu quero é você Que só me dá prazer O amor dessa mulher Venha pra meus braços Fale quem quiser Mas eu não vou parar Nós continuamos se amando E o povo falando E nós dois juntos está Estamos se amando O povo falando E nós dois juntos está E nós dois juntos está E nós dois juntos está Mulher, oh mulher Eu tô querendo o seu amor Mulher, oh mulher Eu quero o seu coração Eu tô querendo Porque eu estou apaixonado Sem ter você do meu lado Não tem outra solução O seu amor faz parte da minha vida Você é minha querida Dona do meu coração Prende o meu espaço Prende o meu espaço A visão do meu olhar Mulher, quero te abraçar Pra sair da solidão Mulher, oh mulher Eu tô querendo o seu amor Mulher, oh mulher Eu quero o seu coração Eu tô querendo Porque eu estou apaixonado Sem ter você do meu lado Não tem outra solução Vamos viver nós dois juntos em abraçado Porque nós somos namorado Sem passar dessa atenção Eu te amando Você me ama também Nosso amor Valde por cem Você é minha paixão Mulher, oh mulher Eu tô querendo o seu amor Mulher, oh mulher Eu quero o seu coração Eu tô querendo Porque eu estou apaixonado Sem ter você do meu lado Não tem outra solução Saiba que eu sou Um vaqueiro apaixonado Se eu for pra festa de gato Quero ser o campeão Se eu não for Eu não vou Eu não vou E triste seu Vou tentar ganhar você Pra conformar meu coração Mulher, oh mulher Eu tô querendo o seu amor Mulher, oh mulher Eu quero o seu coração Eu tô querendo Porque eu estou apaixonado Sem ter você do meu lado Não tem outra solução Mulher, oh mulher Eu tô querendo o seu amor Mulher, oh mulher Eu quero o seu coração Eu tô querendo Porque eu estou apaixonado Sem ter você do meu lado Não tem outra solução O seu amor Faz parte da minha vida Você é minha querida Dona do meu coração Prendo meus passos A visão do meu olhar Mulher, eu quero te abraçar Pra sair da solidão Mulher, oh mulher Eu tô querendo o seu amor Mulher, oh mulher Eu quero o seu coração Eu tô querendo Porque eu estou apaixonado Sem ter você do meu lado Não tem outra solução Vamos viver nós dois juntinhos abraçados Porque nós somos namorados Sem passar dessa missão Eu te amo Você me ama também Nosso amor vale por 100 Você é minha paixão Mulher, oh mulher Eu tô querendo o seu amor Mulher, oh mulher Eu quero o seu coração Eu tô querendo Porque eu estou apaixonado Sem ter você do meu lado Não tem outra solução Saiba que eu sou Um vaqueiro apaixonado Se eu for pra festa de gato Quero ser o campeão Se eu não vou Se eu não for Eu não vou Eu não vou Investe seu Vou tentar ganhar você Pra conformar meu coração Mulher, oh mulher Eu tô querendo O seu amor Mulher, oh mulher Eu quero o seu coração Eu tô querendo Porque eu estou apaixonado Sem ter você do meu lado Não tem outra solução Eu tô querendo Eu não beijo você Você eu não beijo mais O seu jeito parceiro Apaixona qualquer rapaz Mulher, eu não me deixo Me deixar, não sou capaz De seu jeito parceiro Me apaixonou demais Naquele dia que você Vinha da praia De biquíni, mini saia Pela avenida passou Com uma flor Colada no fio dental Meu coração passou mal E por você Você se apaixonou Eu não deixo você Você eu não deixo mais O seu jeito parceiro Apaixona qualquer rapaz Mulher, eu não me deixo Me deixar, não sou capaz De seu jeito parceiro Me apaixonou demais Não me devora Não me devora Não diga que não me ama Seu amor fez uma chama Que me apaixonou demais Não sou capaz Não sou capaz De querer outra mulher Eu faço o que você quer Mas não amo Eu sou rapaz Eu não deixo você Você eu não deixo mais O seu jeito parceiro Apaixona qualquer rapaz Mulher, eu não me deixo Me deixar, não sou capaz De seu jeito parceiro Me apaixonou demais Quero viver todo o tempo Do seu lado Eu estou apaixonado Minha paixão é você Vamos viver todo o tempo Se amando Que o mundo está se acabando E eu não quero me perder Eu não deixo você Você eu não deixo mais O seu jeito parceiro Apaixona qualquer rapaz Mulher, eu não me deixo Me deixar, não sou capaz De seu jeito parceiro Me apaixonou demais Eu não deixo mais Eu não deixo você Eu não deixo mais O seu jeito parceiro Apaixona qualquer rapaz Mulher, eu não me deixo Me deixar, não sou capaz E seu jeito parceiro E seu jeito parceiro Me apaixonou demais Naquele dia Que você Vinha da praia De biquíni Minissaia Pela avenida Passou Com uma flor Colada no frio dental Meu coração Passou mal E por você Se apaixonou Eu não deixo você Você eu não deixo mais O seu jeito parceiro Apaixona qualquer rapaz Mulher, eu não me deixo Me deixar, não sou capaz De seu jeito parceiro Me apaixonou demais Não me devora Não diga que não me ama Seu amor fez uma chama Que me apaixonou demais Não sou capaz Não sou capaz De querer outra mulher Eu faço o que você quer Mas não amo Outro rapaz Eu não deixo você Você eu não deixo mais O seu jeito parceiro Apaixona qualquer rapaz Mulher, eu não me deixo Me deixar, não sou capaz De seu jeito parceiro Me apaixonou demais Quero viver todo tempo Do seu lado Eu estou apaixonado Minha paixão é você Vamos viver todo tempo Se amando Que o mundo está se acabando E eu não me perder Eu não deixo você Você eu não deixo mais O seu jeito parceiro Apaixona qualquer rapaz Mulher, eu não me deixo Me deixar, não sou capaz De seu jeito parceiro Me apaixonou demais Música 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 Aonde está você? Eu quero saber como você está Se estás morando em outro lugar Pega o telefone Pega o telefone Ligue pra mim Eu não suporto mais Tô largando tudo pelo seu amor Cada dia mais aumenta essa dor Que está maltratando o meu coração Música Pra quem não sabe A dor da saudade que eu estou sofrendo É como entrar no jogo Saindo, perdendo A tranquilidade da sua emoção Música Você pra mim É a mulher mais linda Que me conquistou Venha pra meu prazo Quero seu amor Por essas feridas Do meu coração Música Aonde está você? Eu quero saber como você está Se estás morando em outro lugar Pega o telefone Ligue pra mim Eu não suporto mais Tô largando tudo pelo seu amor Cada dia mais aumenta essa dor Que está maltratando o meu coração E sou lembrado Do velho ditado que o povo diz O homem sem mulher nunca é feliz Tô mandando embora a minha solidão Volte pra mim Esqueça de tudo que passou, passou Venha pra meu prazo Quero seu amor Vem me dar um beijo Com muita emoção Aonde está você? Eu quero saber como você está Se estás morando em outro lugar Pega o telefone Ligue pra mim Eu não suporto mais Tô largando tudo pelo seu amor Cada dia mais aumenta essa dor Está maltratando o meu coração Vivo sofrendo Vivo sofrendo No mundo sozinho Sem o seu amor Sem você querida Não sei aonde vou Preciso de alguém pra me conformar Se você voltar Se você voltar Se você voltar Prometo me dar amor e carinho Venha pra meus braços que eu estou sozinho Dessa solidão Dessa solidão Dessa solidão Venha me tirar Que está maltratando o meu coração Música 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 Não tenho culpa Porque eu me apaixonei Também não tem alguém que se apaixonou Não tenho culpa se eu estou apaixonado O meu coração coitado É um pobre sofredor Não tenho culpa Porque eu me apaixonei Também não tem alguém que se apaixonou Não tenho culpa se eu estou apaixonado O meu coração coitado É um pobre sofredor Volte pra mim Venha viver no meu braço De tudo eu faço Pra ficar com seu amor Meu coração Vive triste e magoado Se eu não for seu namorado Pra mim o mundo acabou Pra mim o mundo acabou Meu coração vive triste e magoado Se eu não for seu namorado Pra mim o mundo acabou Não tenho culpa Não tenho culpa se eu não for seu namorado Não tenho culpa se eu estou apaixonado O meu coração coitado Vou morrer apaixonado Vou morrer apaixonado se você não me querer Meu coração tá ficando acelerado Vou morrer apaixonado se você não me querer Não tenho culpa porque eu me apaixonei Também não tem alguém que se apaixonou Não tenho culpa se eu não for seu namorado Não tenho culpa se eu estou apaixonado O meu coração coitado É um pobre servidor Mulher de gado Olha pra meu sofrimento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Peço pinga pra beber O gassonete Põe uma cerveja na mesa Essa mulher com certeza Vai ser o meu bem querer O gassonete Põe uma cerveja na mesa Essa mulher com certeza Vai ser o meu bem querer Não tenho culpa Porque eu me apaixonei Também não tem alguém que se apaixonou Não tenho culpa se eu estou apaixonado O meu coração coitado É um pobre servidor Não tenho culpa Porque eu me apaixonei Também não tem alguém que se apaixonou Não tenho culpa se eu estou apaixonado O meu coração coitado É um pobre servidor O meu coração senti saudade dela Ela só vive pedindo pra ela voltar O mulher ingrata O mulher ingrata tem pena de mim Eu sofrendo assim sei que vou me acabar O mulher ingrata tem pena de mim Eu sofrendo assim sei que vou me acabar Pra que tanto orgulho eu quero o seu amor Eu vivo sofrendo só de bar em bar Só chega a ternura e dor no coração E eu na solidão E eu na solidão querendo te amar Eu estou te amando com muita certeza Garçom traga cerveja pra gente tomar Hoje nesse bar eu quero juramento Aqui nesse momento eu vou desabafar Hoje nesse bar eu quero juramento Aqui nesse momento eu vou desabafar Entregue pra mim todo o seu amor Você me amarrou com o seu olhar O meu coração está sofrendo tanto Eu me levanto e canto pra você voltar O meu coração está sofrendo tanto Eu me levanto e canto pra você voltar O meu coração sente saudade dela Ela só vive pedindo pra ela voltar O mulher ingrata tem pena de mim Eu sofrendo assim sei que vou me acabar O mulher ingrata tem pena de mim Eu sofrendo assim sei que vou me acabar Pra que tanto orgulho eu quero o seu amor Eu vivo sofrendo só de bar em bar Só chega a ternura e dor no coração E eu na solidão querendo te amar Só chega a ternura e dor no coração E eu na solidão querendo te amar Eu estou te amando com muita certeza Garçom traga cerveja pra gente tomar Hoje nesse bar eu quero juramento Aqui nesse momento eu vou desabafar Hoje nesse bar eu quero juramento Aqui nesse momento eu vou desabafar Entregue pra mim todo o seu amor Você me amarrou com o seu olhar O meu coração está sofrendo tanto Eu me levanto e canto pra você voltar O meu coração está sofrendo tanto Eu me levanto e canto pra você voltar Eu me levanto e canto pra você voltar Eu me levanto e canto pra você voltar Todo mundo sabe que eu gosto muito dela Todo mundo sabe que ela gosta de mim Estamos marcando um encontro delicado Vai voltar tudo passado pra separação não vim Todo mundo sabe que eu gosto muito dela Todo mundo sabe que ela gosta de mim Estamos marcando um encontro delicado Vai voltar tudo passado pra separação não vim Hoje estou sofrendo vivendo distante dela Ela está sofrendo porque está longe de mim Sempre estou ligando para mim Sempre estou ligando para o WhatsApp dela Quero me encontrar com ela pra viver feliz assim Todo mundo sabe que eu gosto muito dela Todo mundo sabe que ela gosta de mim Estamos marcando um encontro delicado Vai voltar tudo passado pra separação não vim Volte meu amor Mentira e deixe sofrer Eu quero você vivendo perto de mim Pra te dar abraço e dar beijo e dar carinho Pra te dar abraço e dar beijo e dar carinho Nós dois vivendo juntinho pra o nosso amor não ter fim Todo mundo sabe que eu gosto muito dela Todo mundo sabe que ela gosta de mim Estamos marcando um encontro delicado Vai voltar tudo passado pra separação não vim Eu já entreguei pra você meu coração Já mais solidão eu quero perto de mim Aceito você para ser minha mulher Seja o que Deus quiser Nós juntos não vai ser ruim Todo mundo sabe que eu gosto muito dela Todo mundo sabe que ela gosta de mim Estamos marcando um encontro delicado Vai voltar tudo passado pra separação não vim Esqueça o passado que passou não volta mais Falei pra seus pais Falei pra seus pais que vai viver junto de mim Tudo que passou a gente não lembra mais Já desprezei os meus pais pela flor do meu jardim Todo mundo sabe que eu gosto muito dela Todo mundo sabe que ela gosta de mim Estamos marcando um encontro delicado Vai voltar tudo passado pra separação não vim Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mulher de gado, eu tô amando, é você, é você, eu estou amando, na minha vida eu só gosto de você, e sem você sozinho eu estou me acabando. Mulher de gado, eu tô amando, é você, eu estou amando, na minha vida eu só gosto de você, e sem você sozinho eu estou me acabando. Já pedi tudo pra ficar com seu amor, você não sabe como está meu coração, sofrendo tanto só chega tristeza e dor, quero um abraço pra matar essa paixão. Mulher de gado, eu tô amando, é você, é você, eu estou amando, na minha vida eu só gosto de você, e sem você sozinho eu estou me acabando. Mulher de gado, eu tô amando, é você, eu estou amando, na minha vida eu só gosto de você, e sem você sozinho eu estou me acabando. Música Todo momento a vontade é de chorar, volta a ligar, você não me atende não, não sei o que faço pra ficar com essa mulher. Tô vendo a hora de morrer com as próprias mãos O tempo passa e a saudade me maltrata Não seja ingraça, tenha de mim compaixão Mulher de gato que eu tô amando é você É você que eu estou amando Na minha vida eu só gosto de você E sem você sozinho eu estou me acabando Mulher de gato que eu tô amando é você É você que eu estou amando Na minha vida eu só gosto de você E sem você sozinho eu estou me acabando Vou juntar tudo, quero ir pra sua casa Abandonar os meus pais, meus irmãos Você mulher só me deixa apaixonado A minha vida já está nas suas mãos Quero ficar bem juntinho, seu amor Eu só não quero é viver na solidão Mulher de gato que eu tô amando é você É você que eu estou amando Na minha vida eu só gosto de você E sem você sozinho eu estou me acabando Mulher de gato que eu tô amando é você É você que eu estou amando Na minha vida eu só gosto de você E sem você sozinho eu estou me acabando E sem você sozinho eu estou me acabando Eu tô quase morrendo de saudade dela Eu tô quase morrendo para te amar Eu tô quase morrendo de saudade sua Essa mulher quase nua fez eu me apaixonar Quando eu te vi eu senti muita emoção Você na televisão quase morro de pensar Meu coração de saudade está sofrendo Eu vou terminar morrendo de saudade sua Eu tô quase morrendo de saudade sua Eu tô quase morrendo para te amar Eu tô quase morrendo de saudade sua Essa mulher quase morro de saudade sua Essa mulher quase nua fez eu me apaixonar Fui lá na praça com muita disposição Olhar a televisão Vi a morena passar Se rebolando com um andar bem parceiro Foi o jeito desse vaqueiro Eu tô quase morrendo de saudade sua Eu tô quase morrendo para te amar Eu tô quase morrendo de saudade sua Essa mulher quase nua fez eu me apaixonar Quando eu te vejo com os cabelos cacheados E esse lindo rebolado que passa se rebolando Soltando o cheiro do perfume do batom Todo cheiro seu é bom Por isso estou te amando Eu tô quase morrendo de saudade dela Eu tô quase morrendo para te amar Eu tô quase morrendo de saudade sua Eu tô quase morrendo de saudade sua Essa mulher quase nua fez eu me apaixonar Meu coração não namora outra mulher Só amo o que ele quer A paixão é de matar Me apaixonar Me apaixonei por você Me apaixonei por você Minha gatinha Que você é bonitinha E eu não vou lhe abandonar Eu tô quase morrendo de saudade dela Eu tô quase morrendo para te amar Eu tô quase morrendo de saudade sua Essa mulher quase nua fez eu me apaixonar Eu tô quase morrendo de saudade sua 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 Música Aonde está a mulherada? O vaqueiro já chegou Sanfoneiro puja o fole, hoje aqui não vai ser mole Vou cantar pra meu amor Aonde está a mulherada? O vaqueiro já chegou Sanfoneiro puja o fole, hoje aqui não vai ser mole Vou cantar pra meu amor Depois vou pra vaquejada, pode soltar a boiada Só quero o boi corredor Meu cavalo é de primeira, quando abre a ponteira Não escolho tipo nem cor Pode soltar a boiada com o grito da mulherada Quero ver o vencedor Parceiro tenha cuidado, que o vaqueiro apaixonado Aonde está a mulherada? O vaqueiro já chegou Sanfoneiro puja o fole, hoje aqui não vai ser mole Vou cantar pra meu amor Aonde está a mulherada? O vaqueiro já chegou Sanfoneiro puja o fole, hoje aqui não vai ser mole Eu vou cantar pra meu amor A festa está terminando, o fole está começando Não tem hora pra parar Meu amor tá no salão Eu vou dar meu coração a quem quiser me amar Já falei você te escuta Estou indo pra disputa Depois eu volto pra cá E não vou sair mais não Que o vaqueiro do sertão Esporta namorar E não vou sair mais não Que o vaqueiro do sertão Esporta namorar Aonde está a mulherada O vaqueiro já chegou Sanfoneiro puxa o fole Hoje aqui não vai ser mole Vou cantar pra meu amor Aonde está a mulherada O vaqueiro já chegou Sanfoneiro puxa o fole Hoje aqui não vai ser mole Vou cantar pra meu amor Aonde está a mulherada O vaqueiro já chegou Sanfoneiro puxa o fole Hoje aqui não vai ser mole Vou cantar pra meu amor Aonde está a mulherada Depois eu vou pra vaqueijada Pode soltar a boiada Só quero o boi corredor Meu cavalo é de primeira Quando abre a ponteira Não escolhe o tripe nem cor Pode soltar a boiada Com o grito da mulherada Quero ver o vencedor Parceiro tenha cuidado Que o vaqueiro apaixonado Mundo espreme já ganhou Parceiro tenha cuidado Que o vaqueiro apaixonado Mundo espreme já ganhou Aonde está a mulherada O vaqueiro já chegou Sanfoneiro puxa o fole Hoje aqui não vai ser mole Vou cantar pra meu amor Aonde está a mulherada O vaqueiro já chegou Sanfoneiro puxa o fole Hoje aqui não vai ser mole Vou cantar pra meu amor A festa está terminando O faó está começando Não tem hora pra parar Meu amor tá no salão Eu vou dar meu coração A quem quiser me amar Já falei você se escuta Estou indo pra disputa Depois eu volto pra cá E não vou sair mais não Que o vaqueiro do sertão Esporta namorar Aonde está a mulherada O vaqueiro já chegou Sanfoneiro puxa o fole Hoje aqui não vai ser mole Vou cantar pra meu amor Aonde está a mulherada O vaqueiro já chegou Sanfoneiro puxa o fole Hoje aqui não vai ser mole Vou cantar pra meu amor Aonde está a mulherada Aonde está a mulherada Obrigado.